Olha lá o outro passando. Okimás. Legal, hein? Muito legal. Isso é o Japão. Alô, YouTube! Alô, Crazy! Alô, Crazy! Alô, Lucky! Beleza, entre a comunidade aí com vocês. Estou num campo, cara. Um campo de girassol. Tem muita gente aqui tirando foto, filmando. Você viu filmar? E aqui, ó, cara. Pena que choveu pra caramba, né? Esses dias passou o Taifu. Os girassol estão tudo deitado. Se não tivesse passado, acho que eles iam ficar todos em pés, né, galera? Iam ficar muito mais bonito. Mas tá bem legal, bem bonito mesmo aqui. Tem bastante gente. Agora começou a chover. Aí tem bastante gente tirando foto. Passeando mesmo. Aqui não tem nada. Tem uma estrutura lá embaixo que eu andei. Uma barraquinha. Tem um refrigerante, alguma coisa assim. Tem também banheiro, né? Aqui mais o pessoal tá vindo mais pra tirar foto. Pra filmar, que nem eu. E dá pra andar aqui no meio do campo e tudo. É bem legal. É muito legal! Vê se eu consigo entrar aqui de novo. Vou entrar aqui no meio. No meio do campo de girassol. Não me engano. Vamos entrar no meio do campo do girassol. Os girassóis. Olha que bonito que tá. Como eu falei, ali em cima é a linha do Shinkansen. O Shinkansen passa aqui. Olha lá o Shinkansen passando. Olha que imagem massa, cara. Muito bonito. Os girassóis e o Shinkansen atrás. O símbolo, né, do Japão, vamos dizer assim. Olha lá o outro passando. Olha que massa. Legal, hein? Muito legal. Isso é Japão. E é isso, gente. Já tô pegando minhas tralhas, indo embora. Eu já filmei o que eu queria filmar. Já tirei foto porque eu queria tirar foto. Tem que ter cuidado que tem abelha, cara. Tem muito de abelha. Parece que elas me picam. Campo de girassóis. Aqui em Yogaki. Aqui em Yogaki. E é isso, gente. Eu vou terminando por aqui. Esse foi um videozinho muito rápido. Só pra mostrar mesmo. Que eles fazem O mínimo detalhe Os mínimos detalhes No japonês Ver e contemplar a natureza Você acha? A gente está numa tarde de um feriado Aqui no Japão Tem um monte de gente aqui Tirando foto, passeando, vendo tudo isso A gente tem que Ver esses detalhes Esses mínimos detalhes Curtir a natureza Porque a gente pode ainda Mas vamos nessa gente Vamos embora Pegar minhas tralhas Pegar minha bike e ir embora Lá no fundo dá pra ver mais coisa Como eu falei Se não tivesse sido os ventos Os taifu Com certeza estaria muito mais bonito Mas já deu pra dar uma ideia E é isso gente Finalizando o vídeo por aqui Abraços a todo mundo Fique com Deus Até a próxima Supercureza no Japão TV Seus olhos no Japão Fui